Dilma, como é que você recarrega uma A12 com estilo? Tá olhando pra mim? Pera aí, vamos botar uma luz, pera aí Tem luz aí Tá olhando? Vai Tolo Chateiro Caramba Nossa senhora Ah, minha M4, obrigado gente, amo vocês Senhores, um minuto da sua atenção, por favor, senhores Peço que tomem seus lugares para reunião Já vai começar a assembleia aqui Pera aí, deixa eu sentar aqui Pera aí, deixa eu sentar aqui Pô, minha cadeira caiu Deixa eu pegar ela aqui de novo Ah, porra Atira não, atira não Atira não, atira não Ei, eu nunca te pedi Você tem uma família? Alguém perto de você que ainda está vivo? Você sabe? Mano, atira não Mano, atira não A bíblia aqui, a bíblia aqui A bíblia aqui A bíblia aqui Opa O nome do pai, do filho, do Espírito Santo Bora matar os zumbis Vamos lá Já tem a benção Já dá pra matar Só tem uma, né, cara É, pois é Pô, eu acho que tem arma aqui, ó Aqui, ó Tem mais arma aqui, ó O Giga tá tomando água ali Pera aí, deixa eu... deixa eu pegar tu tomando água, Giga Tá tomando um pouquinho ali É um jogo realista pra caralho Ah, tem mais coisa aqui Tem, tem, tem Ó, pega tua furadeira aí Que mais que tem? Vocês já estão com pistola aí? Não Não tem kit médico, não Ó, tem igualção dessa aqui Eu peguei a pistola de noob Que é a menorzinha Se não, eu não consigo jogar Essa é da hora Essa é da hora Essa aqui é meio forte, mano É Quer trocar? Eu troco contigo se quiser Tem o pente ali dentro, ó Tem duas, ó Tem duas, ó Ah, já tá com duas, pô Pega o pente lá dentro Ó, ó Ih, caiu Pera aí Eu vou deixar essa aqui aqui no lado Que ela caiu Essa aqui é pente da desert Deserte, né? Essas gavetas podia tá cheio de item, né? Nunca tem nada Eu deveria, eu deveria Porra, vou jogar um Tibi aqui Esse PC nem tive a roda, né? Ó o tubão Meu primeiro PC era desse jeito Aham Positivo ainda Eu não sei Mas tem um monte de zumbi aqui já, ó Dá pra descer também aqui Tem que sair, tem que sair, tem que sair Tem que sair, tem que sair Mas pra qual lado que é? Pra baixo ou é nessas portas, será? Não, pra todo lado Tá tudo Tá tudo livrão Ih, ó Um monte de zumbi Então, esse cara tava pintando a arma, né? Com isso aí Oh, que massa Tem mais um uso, hein? Ah, bota junto aí, ó Será que dá? Não dá, né? Não dá, não Não, não pintou nem Ah, pintou tudo Acabou Ah, deu aí, ó Pintou tudo Oh, que baita Rapaz, que loucura Não, peraí Eu quero pintar a pistola também Será que tem? Não tem Agora acabou Acho que são três, né? É igual o medkit Tem mais arma aqui, pô Tem lanterna Coloca na boca e aperta o marco Aí, ó Latinha de refri, ó Peguei aqui, ó Coloca na boca e aperta o... aí Nossa, ele engole a lata Engole a lata do... O bicho não é fraco Vou pegar essa lucine Pega aí, ó Bateu na... bateu na doze Bateu Ó, e tem mais uma pistola Tu tem pistola, Giga? Tenho uma já Pode pegar ela Eu também tenho Vou deixar aqui guardada, então Tá bom É, deixa no coldre aí Pelo menos tem o pente que tá nela, né? É A furadeira não tem Vou pegar O medkit Uia, veio uma mão do nada aqui Caraca Você tem medkit já? Eu peguei porque achei que vocês estavam full já Eu não tenho nenhum, mas... É só a gente se ajudar também Eu tenho Porra, veio aquele braço assim no meio Tá, vamos por aí ou vamos por outro lugar? Não, não, não Olha o mapa, olha o mapa Não fechar essa porta Aqui que tem dois grãos Aqui tem cara de saída, ó Tem cara de ser mais fácil É, vai ter que passar por aí E sempre em a reta aí Eu não sei se vai dar pra passar por ali Pra aquela paredona É, tem uns gigantes aqui, então deve ser... É, tem uns gigantes aqui, então deve ser... É, tem uns gigantes aqui, então deve ser... Será que dá pra usar a furadeira? Dá Não, mas... Não, não dá não Opa Tem lugar que pega, tem lugar que não pega? Acho que não é não É, tem um lugar certo É, tem um lugar certo Olha o cubo de capital america aqui Ah não Aí Ah, abriu Não, não O cara que é bom na furadeira é o ojiga O que que tem? O que que tem? Tem que saber usar O que que tem? Eu acho que não é nada, hein Ô, que top, hein Gastou, mano Gastou a furadeira pra... Lá em cima também, bem legal essa subida lá, não dá em nada Mas tá gastando bala pra isso Será que é pra cá? É, mas o mapa eu mandei pra outro lado, cara E aí pra que tem uma escada no mudo aqui? É outra saída Não, essa escada aí é top, bem útil, pô Ô, não é pra ir não, pô Aí o objetivo é pro outro lado Diagonal pro outro lado Eu acho que a gente tem que entrar lá no prédio de novo E sair por outra porta, hein Ó, o bicho correndo Só fecha a porta aí Ihihihih A porta não fecha não, né Cara, eu acho que a saída não é aqui pelo pátio, tá É lá por dentro mesmo, cara Será? Deixa eu ver uma... Ó, mas o objetivo é pro outro lado, tá Isso que é... Será que a saída tem que sair da prisão agora? Sim, sim Por que tá a viatura dentro do presídio? Valeu, acabou a bala Esse gameplay eu não vou dar gritinho, né, cara Sem gritinhos E agora? Ai! Essa loira aí é mal feita, hein, porra Ai, 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 ai Não, ai não tem nada lá em cima, pô Ah, tem sim Ah, ele já conhece? Então vamos lá Então tá roubado Então tá roubado Ah, ganhei Peguei primeiro Ah, a verdade é aqui que a gente entrou no começo, né Já abri a porta aqui Já Aí é mestre, hein Ui, eu me enganchei aqui na cancela Parece que a doce fica mais forte, velho Que é essa pintura A safe house, será que tem alguma coisa? Tem Tem sim Oi É que eu tô com uma doce já Ai, meu Deus Cuidado com os bichos estão vindo Corre, corta com os bichos estão vindo, hein Ui, ó Medkit, medkit, cadê você? Dá umas lagadinhas, hein Uma granada aqui, ó E a bala de doce tem aqui, ó Ah, tem outra doce também Pega a bala aí A doce deixa aí Oh, tem um monte de doce Essas doce estão com bala, será? Ou ela tem que colocar Acho que não vem com nada, né Ah, vem nada Posso deixar aqui pra ver se tem? Agora não tem Melhor não, melhor não Ó, tem uma bala explosiva aqui Dessa arminha aqui, ó Se você quiser, ó Uia Ó, tem bala aqui Quem pode, pode, né Você já engatilou ela? Tá, tá engatilhada Então eu vou com uma mão nela E uma mão na doze Nossa senhora Aqui é a Rambo Vai Rambo Vai Rambo Ó, eu decidi O que que vai ter aqui? Nossa senhora Eu vou com uma... É, peraí Eu só não consigo olhar o mapa mais Tô com três armas Vou levar uma... Minição trouxe dessa arma Tá, o nosso objetivo é pra cá, ó Pra cá Vamos lá Descei isso aqui tudo agora O cara é bombeiro Era pra ele apagar esse fogo todo aí Ah, isso é a polícia Ui Eu botei o cano na boca dele pra atirar Cara, já deve tá acabando a minha bala Eu passo essa arma aqui pra quem quiser, hein Não, mas tem no... Guardado ainda Só que deve... É bem na hora que eu precisar Ela vai acabar Quando o cara tiver grudado de mim Ela acaba Igual aquela vez do gritinho Cadê o Roger? Tá vindo aí? Ó, tem duas AK aqui Quem quiser Acho que eu vou trocar a minha pro uma AK, velho Não gosto dessa arma Ah, eu vou... Trocar a bala já E botar uma AK Deixa aí pra vocês, melhor Pega uma, pô Pega uma que eu pego um Tá chegando Pô, acho que o Roger tá só com uma Tem um AK aqui, ó É, mas passa uma dessa aí pra ele De laser é foda, né? Mas tá Vamos de laser Tem bala pra sua arma aí, ó Tem nem espaço pra isso Qual que é? A pistola, né? Não, é a... A metralhadora Vem da pistola aqui, ó Peguei Vambora Vai, ô navegador Fala pra onde nós vai Cara, eu acho que ainda é reto Vamos ver Pode ser reto Agora eu não posso mais arrastar o mapa Tá ligado Ó, como é que se estabiliza a arma Dá pra ir pra cá, ó Aqui, ó Depois tem que pegar Pra esquerda na segunda Esse laser mais confunde que ajuda Ó, essa é a primeira esquerda A gente pega a segunda esquerda Deixa esses abaixados Tô ouvindo o bicho roncar na minha goela É aqui, a esquerda Eu tô atindo nas pernas agora Não tem mais dó não Tá dando os lags ferrados agora É, deu os lags Agora tem que olhar o mapa Dá pra ir reto Tem parte que trava mais, né, cara Que isso, maluco Cara Dando uns lags Oi Filma isso aqui Peraí Tá travando, cara Filma como é que você recarrega uma A12 com estilo Tá olhando pra mim? Peraí, vamos botar uma luz Peraí Tem luz aí Tão olhando? Vai Tolo Caramba Nossa senhora Tá louco Nossa Nossa, cara Nossa, eu atirando no... Atirando na lixeira, cara Tô sem luz Ah, eu tô querendo acabar com essa bala dessa... Tá batendo, tá batendo, tá batendo, tá batendo Tira nas pernas, tira nas pernas Eu já falei Atrás de você aí, atrás de você aí Tem um explodidão ali, ó Da fumaça Tem um grande problema com a arma aqui Que ela não raia o pente sozinha Acaba essa bala de uma vez Não... Acabando com as balas Não tá legal isso aqui, não Tá, e agora? Tá por aqui Tá, tá lagando um monte Eita Nas pernas Nas pernas Não tem ninguém de pé Oi, agora é aqui, ó Rapaziada É pra entrar aqui À direita Pra cá Onde eu tô indo, ó Direita, direita, direita Nossa, eu tô vermelho Calma aí Ah, cara, tá lagando pra mim Esse jogo não é meu amigo Os caras atualizam o jogo Fica mais bugado do que já era Mas mesmo assim é um jogão Mas é bugado Porra Olha as pernas aqui As pernas é que eu não me instala, rapaziada Vamos ver Onde é que é o Object É, lá no final É só ir reto agora Meu Deus do céu Eles vão querer pegar alguma coisa Ó, tem um safe house aqui, ó Vamos entrar nessa safe aqui? Vamos Nossa Por que tanto lag? Agora eu não entendo É, não Isso que eu não botei nem a qualidade alta Às vezes é porque tá gravando também O coisa tá fazendo live Tudo junto Ai, ai, ai Ajuda Ajuda, tio Acabou a bala Sempre acabou a bala na hora certa Só na pistolinha agora Ô, cara Tá muito lagado aí Tá ruim Pior que até a gravação sai meio lagada Pior que aqui na gravação ficou melhor ainda Fechei a porta aqui É, fica um pouquinho melhor Cara, olha o tanto de bala de 12 Compensa alguém pegar aqui Ó, tem granada aqui Tá, deixa pra mim que eu tô sem primária Mas é a 12, não tem? Ah, tem aqui, ó Tem também Tem uma SCAR com bala explosiva Nossa, tem muita munição, cara Que absurdo Tem um zumbi aqui dentro, né? Não, ali fora Não Não Eu não tenho mais essas balas Deixa eu ver Uma, duas É, aqui Acabou? Acabou a bala Vamos pegar aqui então Carregar a AK Acabou Vamos gastar essa AK logo Mas A gente tem convidados Tá ali fora E eu acho que não peguei essa revistinha ainda Eu vou virar sem pegar também Pode pegar, pode pegar Tem bala explosiva aí, ó Bota lá, pode pegar Eu vou de 12 mesmo Que com esse lag acho que a 12 é melhor Pega isso aqui também, ó Bala, bala vermelha aqui pra mim Cadê? 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 Aqui, ó Ela quer me estimular E aí, boa Deixa eu ver, eu tenho duas dessas Duas dessas agora Certo Inclusiva Tem uns 30 zumbis aqui Uns 30 zumbis É só pra Desbaratinar Ó, arma vermelha aqui, ó Se ele largar o ela Ah, vira aí pra nós Pera aí, pô Meu Deus do céu Acho que já dá pra Nossa senhora Vou levar esse combustível aqui Pera aí Oxe, aqui é a perna do zumbi O zumbi estava andando, velho Flutuando Flutuando, velho Flutuando eles aí Ai, grudou na mão Cadê o objetivo? Pra que lado? É, é reto lá Acho, peraí Peraí Pra cá Pra cá e depois pra esquerda Estão vindo comigo Vocês não me abandonam, cara Cara, eu dei com a 12 na cara do zumbi O lag infernal Lag infernal É reto ainda Depois esquerda Depois esquerda É É Ó, é aqui que tem uma Puta, aqui tem uma espada E uma mochila, hein, velho Você quer aquela espada lá? Cadê? Aqui dentro Aqui Entra aí Caralho, que espada da hora, velho Sai Oh, que sinistro Joguei uma granada aí Pega aí, pô Pega aí que eu estou todo lagado Se eu for usar isso aí Eu vou me matar Porra, velho Eu estou com a Excalibur agora Vou pegar aqui bala explosiva Pra essa arma aqui Embora eu sei usar bala explosiva, velho Tá bom Pelo menos tu usa algumas coisas Eu não sei usar nada Merda Ó, as mochilas aqui, gente Vocês tem que pegar também Aonde? Já tem, já Aqui, ó Já tem essa aqui Ó, espadinha azul doida Espadinha brilhante Aí Oh, yeah Yeah, motherfucker I have free space Oh, a gente tem que pegar essa Essa revistinha aí, ó Que apareceu aí Onde? É longe pra caramba Não, vamos continuar Não, nem sei onde é Revistinha pra quê? Revistinha pra quê? Pra montar bala explosiva na... Não, é longe É lá no começo da... Não vale a pena Nossa Dois tiros, velho Um jogou pra um lado Dois tiros de doze Dois tiros de doze no zumbi Coitado Pra onde é que é agora? Pra cá, ó Bora, galera Garela Tem uma galerinha aqui, ó Deixa eu brincar Ih, eu tô com a granada na mão, gente Eu não sei se ela explode Acho que eles não querem muito barulho, não Será que explode? Eu nem vi se era explosivo Vamos, vamos, vamos É reto aqui, Marcos Cuida se ela explodir, né É reto Pega pra esquerda, depois Pega pra esquerda, boa Vamos lá Tá, vamos lá pro barulho E vamos, seu bunda mole Lagado é pouco Lagado é pouco Lagado é pouco Meu Deus Ó, um zumbi corrido atrás de ti Cara, não sei como é que eu acerto com a... Com essa droga lagando É por aqui, cara, o objetivo Tem um explosivo ali, ó O Roger só tá passeando Eu tô tentando recarregar a arma com uma mão só aqui pra atirar Tá querendo imitar o Giga O objetivo é aqui, ó Bem aqui, ó O lag É aqui, dentro dessa parada aqui, ó Desse, desse cercado aqui, ó Mano, o Giga é bom demais É aí dentro do objetivo Nesse cercado é a nossa esquerda Então tem que achar a entrada Ah, tem um negócio verde aqui Aí, ó Pode ser É, safe Ó o safe correndo aqui, ó Eita, porra Moça, mano Dois Jiga Salva Salva Aqui Acho que ele vai levar um tiro na cara agora vamos na safe ou vamos tentar entrar meu deus eu tô muito lagado que que é isso loucura tem os nubis flutuando aqui vei, cara é muito, já foi, foi flutuando embora para o inferno Cadê o Giga? Rapaz, eu tô lagado pra mais de um metro Ah, eu vou botar esse jogo no SSD Vou ver se no Air Link fica melhor Pode ser reiniciar o roteador também, né, cara? Faz tempo que eu não reinicio Eu também, Flávio Tá, e cadê o nosso amigo? Sumiu? Tô vendo só o tiro dele lá Largou todos os lubis pra trás, pô Ah, o velocista Achei a entrada, era um ônibus azul Mas você deixou todos os lubis pra trás, pô Olha ele lá dentro do ônibus A gente só ouve esse zumbi gemendo aqui A entrada é dentro do ônibus? Rapaz Eu nem vou passar aí com esse lag que eu tô Ah, tem um gigante aqui Cara, não entra aqui Tem que me abaixar Se o zumbi entrar, nós estamos mortos É isso aí, ó, onde eu bebo? É isso aí, ó, onde eu bebo? É isso aí, eu fiz aí com o bumbi aí, peraí Acabou a bala, acabou a bala Ih, meia doze tá na última, no último pé Ok, você está aí Agora entra no distrito de polícia e encontre armários Cara, tá vindo um grande... Ah, matei Vamos entrar Os caras estão lá dentro Já eu aqui no ônibus me iludindo Tem uma doze aqui, ô, coisa Rode Aqui é pra ter bastante arma, né? Aqui é a delegacia de polícia Já usaram tudo, né? Cara, eu tô com muito lag Meu pai amado Próxima partida eu vou no airlink pra testar Pronto, eu acho que tá livre aqui Ô, vocês estão ligados que tem um... Apertei um botão aqui Apertei um botão aqui Aonde? Então vai, tem que apertar É, a gente deixou pra trás, você acredita? Código aqui Eu tô, eu tô com código Tá, ah, então vamos lá É lá em cima Tô ouvindo barulho Vai, eu decorei também É um 337 Ah, giga é, é um bicho, né, cara Eu só queria saber onde é que é a escada Eu não sei Ó, tem zarbaria aqui Deixa eu ver se tem arma aqui Pô, tem arma aqui, hein? Tem macaco aqui, hein? Tá bom, não tem nada? Tem uma Lucille aqui Eu vou pegar porque sempre é... É bom, né? Olha a Lucille Cadê? Cadê? Cadê a giga? Tá travada aí? Ah, deixa eu abrir essa porta pra lá Vai querer atacar aqui? Vou pegar porque eu tô sem bala Pô, o jogo podia ter pelo menos mais uma música Só toca mesmo o jogo inteiro É verdade É verdade, agora... Tem uma outra, né? Mas normalmente é essa aí, só Nossa, matamos junto, cara Me atirei? É, eu e o giga Tô procurando alguma coisa Aqui, não tem nada aqui, velho Ó, caralho Deixa eu pegar minhas munição no chão? Ah, cu... Caraca Tá parado, coitado Ó, gente Tá travado, bicho Olha aí Deram um tiro no meu ouvido aqui Foi eu Quando eu atirei, tu apareceu na frente Cara, tem muito lag, cara Meu, que loucura Fazia tempo que eu não passava por esses... Lag tudo Ah, a cara é boa pra caramba Deixa eu ver se ela pega o bicho lá atrás lá, ó Um, dois, dois, um, um Ó, headshot Aí, boa Que lindo Que que é que você tá fazendo aí? Alguma coisa aí? Não Isso é, maconha? Tem uns pacotes aí Umas maconha embaladas Evidência Evidência Não chama aí, maconha Evidência Fecha a porta aí Deixa eu ficar aqui com as evidências Eu achei um osso Osso? É Nossa Nossa Nossa, que sede, velho Pega aqui, ó Aqui, ó A tinta aqui, ó Pra pintar a arma Uh, velho Da hora Esse azul Vou pintar a casa de azul Não, não, usa nessa arma aqui, ó Ela já é azul Ó, mas é bonita, hein Ó Caralho Aí, ó Espada azul Arma azul Tem uma vermelha e uma azul agora, hein Ao fogo e ao céu Ah, tá Vou comer pro céu É uma coca Não, tá Não, já Aparece os barulhos do Minecraft, essa mina Tá, onde, Marco? O que é que você tá admirando aí, a 12, pintado? Ah, eu tô vendo meus problemas de conexão aqui Ah, tá Eu pensei que você tava aí, refletindo como que é Não, não Eu tenho que ativar o Air Link Se eu ativar, acho que ele não continua o jogo, né Pode que não Air Link tem um problema grave com isso aí, viu Se ele cair Aí o jogo fecha Mas eu tô no virtual Se eu sair e abrir o Air Link Eu não sei se ele já Não, ele derruba também É que eu tô com 17 FPS, cara Não existe isso Se eu abrir o virtual desktop direto no jogo E depois abrir a Steam Ele fecha o jogo pra abrir o jogo de novo na Steam, acredito? Gpad locked, shit The emergency lock must have set in as an emergency measure Tô ouvindo barulho Olha a sala com o panel elétrico Você tem que deslocar a porta Espero que tudo ainda funcione Senão, nós estamos fãs Tô completamente fãs Ó, tá comendo o outro Cadê? Tá no corredor Ah, tá ali Vai lá, dá um tirão aí Ou é o outro daqui Eita Nossa, você passou quase acertando Passou raspando Ô, Giga, cadê? Tá, a escada é ali, né? A escada é aqui atrás A escada é lá do outro lado, gente É aí que não dá pra abrir A escada é do outro lado Mas ele não dá pra abrir com o código? Tem que botar energia, né? A escada é do outro lado É aí, lá na frente, à esquerda Na verdade, você desceu a escada aquela hora, né? Aonde vamos? É aqui, ó E aí, abogado? Tá abertado Uuuh, ele tem arma, hein? E aí e aí E aí E aí